Você tava onde, meu amor? Na escola, brincando. Chegaram tudo da escola, tudo tomado banho. Esse aqui tá igual batutinhas, o cabelo pro alto. Viu assim, ó. O cabelo desse aqui. Eu amo o cabelo, gente. Tomaram banho, né, Daniel? Tomou banho, Daniel? Daniel falou que estudou. Tá engomadinho. Arruma aí esse menino, né, ó, hein? Aí, pessoal, já botei o pratinho dele. Deixa eu mostrar, gente. Olha a comidinha, ó. Vocês gostam, né, de abobrinha? Ó. Oi, gente. Vocês pensaram que entraram no canal errado, né? Não entraram, gente. Esse aqui é o meu canal, né? Marcela Mãe de Seis. Mas eu coloquei a chamadinha do canal da minha amiga Carol Peixoto. O nome do canal dela é Carol Peixoto, Mãe de Quatro. Eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo. E vocês vão lá fazer uma visitinha. Vão conhecer o cantinho dela, o canal dela. Conhecer os filhos dela. Ela tem quatro filhos, né? Como já diz o nome do canal dela, Carol Mãe de Quatro. Tem quatro meninos. Ela tem dois meninos. E teve uma gravidez de gêmeos, né? Ela teve dois, assim, um em um. E depois teve uma gravidez de gêmeos. E ela conta a rotina dela de mãe de quatro, de quatro meninos. Ela conta... O canal dela é o mesmo conteúdo assim do meio. É um canal família. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela falou que criou o canal porque... Ouvi uma frase minha que falava que a gente não deve ter vergonha. Tem que... Se tem vontade de fazer, tem que ir em frente e fazer. E ela foi e fez. E é isso que tem que ser mesmo. A gente não tem que pensar em nada, né? No que as pessoas vão falar. Ou não. Porque eu tinha vergonha antes. Pensava que a pessoa ia achar da minha casa. E tudo. Hoje em dia eu não tenho vergonha de nada. Mostro minha casa. Mostro minha realidade. E tenho muito orgulho. E é isso que ela faz também. Então, gente. Vão lá no canal dela. E eu queria muito, muito ajudar ela a chegar, né? Porque quando eu criei meu canal também, eu precisei de ajuda, né? E eu tive uma pessoa que me ajudou e que eu nunca vou esquecer jamais. Que foi a Aline do canal Vida 4. Que infelizmente eu não sei por qual motivo que o canal dela acabou. Porque pra mim ela é uma das melhores pessoas que tinha canal. E hoje em dia eu sinto muita falta de ver o canal dela. E ela me ajudou a mesma coisa que eu queria fazer com a Carol, né? Com a Carol Peixoto. Mãe de quadro. Eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo, né? E vou deixar o link do meu Instagram também. Então é isso, gente. Agora eu vou... Eu acabei de fazer a faxina, né? Terminei de fazer a faxina. Acabei não, né? Eu já terminei a faxina. Fiz almoço. Almocei. Aí fui tomar um banho. Porque eu não tava aguentando calor, né? Tava muito calor. Eu fui tomar um banho pra não vir com a cara de tão suor. De tão sujo pra vocês, né? Aí agora eu espero que vocês gostem de ver a faxina. A faxina hoje foi pesada, viu? Hoje eu tô derrubada. Tô toda destruída com a faxina. E machuquei a perna mais ainda. Eu vou tentar ver se eu gravo um pouquinho da minha perna. Pra me pôr aqui pra vocês verem como que a minha perna tá. Minha perna tá muito inchada. Eu não sei o que que tá acontecendo com ela. Mas ela tá muito inchada. Aqui a minha queimadura ainda, ó. Ainda tá assim, ó. Mas então é isso, gente. Então fique com o vídeo. Espero que gostem. Que anime vocês a fazer a faxina. Agora pro sábado já não vai dar, né? Ah, eu acho que no vídeo eu não falei, né? Hoje é dia 3 de agosto. Então, gente. Tenha um ótimo final de semana. Espero que vocês aproveitem muito o sábado, o domingo. Aliás, aproveito todos os dias com a família e com quem vocês gostam. E muito, muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, gente. Vão lá no canal da Carol. Da Carol e comentem, né? Hashtag Vim pela Marcela. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a vida de todos vocês. Tchau, gente. Olha aqui, gente. Eu resolvi mostrar pra vocês, né? Não sei se tá dando pra ver direitinho. Olha lá meu joelho, né? Meu pé lá, pé feio, né? Mas olha aqui, ó. Meu joelho como tá, ó. Essa parte aqui, ó. Tá todo aqui, ó. Todo aqui, ó. Inchado. Essa parte aqui, ó. Tá molinha. Parecendo ser uma bolha de água. Não sei como é que é, não. Eu sei que tá assim. Se amanhã, que é domingo, tiver assim ainda, ó. Olha lá como tá. Vou começar primeiro aqui a trocar esses, os forros das camas, né? Porque tá assim, tudo bagunçado. Aí, como eu mostrei, né? Que eu tô sem guarda-roupa ainda, né? Ainda tô improvisando assim. Mas eu vou comprar um guarda-roupa com fé em Deus, né? Aí sai colocando as roupas assim, ó. Hoje eles estão em casa, hoje no sábado. Mas nas roupas deles, ó, eu não vou mexer. Mas como eles estão em casa hoje, na parte da tarde, no sábado, né? Que eles estão trabalhando, só chega meio-dia. Aí eles vão dobrar essas roupas deles, né? Aí aqui, ó. Fica as roupas deles. Nesse lugar aqui também fica a roupa deles. Olha lá. Aqui também, ó. Fica todas as roupas deles, né? E fica até dobradinha. Mas é porque eles vão bagunçando. Eles tiraram ontem, né? Aí hoje eles dão uma faxina nas roupas deles, né? Dobra, né? Aqui tem até esse lugar aqui. Eu reservei pra pôr roupa aqui também, ó. Deles. Porque aqui tem roupa de quatro pessoas, né? Aqui no quarto. Aí aqui em cima, eles usam pra colocar perfume, gel. Essas coisas deles, né? Aqui mochila, caderno, ursinho. Aí fica tudo assim, bagunçado, né? Porque adolescente, mesmo assim, não arruma, não organiza tudo direitinho, né? E agora eu vou dar uma organizadinha. E agora eu vou dar uma organizadinha. E agora eu vou dar uma organizadinha. Eu parei pra mostrar. Onde que Maira teve que ficar pra poder gravar. E eu ri demais. Porque aqui, ó. Eu tô varrendo aqui, ó. No chão. Aí Maira foi, foi. Quando eu olhei, ela tava lá dentro. Eu falei, não, Maira, deixa eu mostrar. É porque aqui, ó. Aqui onde eu tava varrendo. Volta, né? Câmara sofre, né, Maira? Agora eu vou vir só varrer aqui. Mas aqui no das meninas... Olha a poeirinha, Maira, subindo aí. Aqui no das meninas não é como o dos meninos, não. Quase não tem o que fazer. Elas é mais organizadinha, né? Pronto, agora aqui eu já varri. Ela foi... Ela já veio organizar aqui de zero. Que eu deixo tudo fora do lugar. Agora aqui eu já varri, né? Agora eu deixo isso aqui, daqui eu vou só passar pano agora aqui. E aqui nessa parte, né? Aí essa parte aqui, ó. Pra lá que eu tô na sala aqui, né? Aí essa parte pra lá eu já arrumo. Mas já deixo ela organizada, né? O banheiro já tá limpo, né? Eles já lavaram o banheiro, né? Porque por causa da minha perna machucada e tudo. Aí o banheiro já tá limpo. Aí essa parte aqui fica pronta. Agora é somente... Eu vim pra essa agora, ó. Mas olha o lixo de lá dos quartos. Aqui tá os lençóis que eu tirei da cama. Vamos ter uma menina animada pra gravar a cara dela de animação. Porque ela tá limpo... Se inscreva no canal 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 E aí 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 É, você entende tudo. Então é, aí tá ela, essa pessoa. Ali tá o Andrezinho. Dá oi, Andrezinho. Aqui tá a cama. O que você tá fazendo aí? Você não gostava de dormir aí. Agora que é do seu irmão, você tá aí deitado, né? Dá oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Como é que você tá? Bom. Tem certeza? Tenho. E ele tá grande. Onde o pé dele vem parar, ó? Vida pra não cair, viu? Tá. Aqui, já tá tudo aqui arrumado. Aqui tá... Ó, mas todo cômodo que eu vou, tem menino. Dá tchau, Maria, que nós já vamos finalizar o vídeo. Aqui o banheiro também já ficou prontinho, né? Aí eu coloquei um tapetezinho aqui, ó, no chão, pra ficar tudo bonitinho. Mas o banheiro já está pronto também. Olha lá. Aqui, pronto. Então é isso, gente. Então terminou, né, Maria? Dá tchau. Tchau. Coisa bonita da mãe, meu Deus. Então é isso, gente. Então tchau, gente. Fiquem com Deus. Espero que anime vocês a dar uma faxina também. Tchau, gente. Fiquem com Deus.